No Descomplica Yã de hoje eu vou trazer vocês até aqui em cima no Morro da Urca e o melhor gente, a gente vai chegar aqui de graça sem gastar um real eu vou falar pra vocês como é aqui em cima, o que vocês podem fazer de legal quanto custam as coisas pra comer, pra beber e o melhor, a gente vai descer de bondinho sem gastar nada então fica aí porque vai começar mais um Descomplica Yã Estamos chegando aqui na Urca e a gente vai fazer a trilha e é muito tranquila Pra quem tem medo da violência no Rio de Janeiro, a trilha do Morro da Urca é perfeita porque ela fica cercada por uma área militar Depois de andar 200 metros, você chega aqui onde começa a trilha, que é por ali Começamos aqui a primeira parte, que dizem ser a parte mais complicada, que são 300 mil degraus que né gente, é escada, se você faz na academia, você faz aqui, tá tudo certo Uh, cansei, olha pra baixo, é bastante escada, mas é tranquilo, tipo, dá pra vir com criança Ó, dá pra ver o mar lá embaixo, boa parte, fica com vegetação fechada, então no calor talvez seja uma boa, mas traz repelente, com certeza, deve ter muito pernelongo no calor aqui Uma vibe essa trilha A Paula tá um pouco suada, Paula, vem cá, deixa eu te mostrar Tem umidade relativa do ar Chegamos aqui numa bifurcação, um vai pra baixo, tu vai pra cima Quando você desce, tem esse mirantezinho que eu vou mostrar agora Gente, olha esse aqui, ele parece o Albert Einstein, olha, o cabelinho dele Já chegamos, a trilha já acabou, é muito tranquilo, dá pra fazer de boa A trilha é praticamente toda assim, ó, mata fechada, então você não vai ficar no sol O que é muito bom também Eu recomendo vir de tarde, eu vou te dizer daqui a pouco o porquê Uma dica que eu já te falo de cara é que aqui em cima tudo é caro, gente O açaí de 300ml custa 15 reais Então eu trouxe na minha mochilinha, que você pode trazer minhas coisinhas saudáveis Pra comer aqui em cima e não gastar dinheiro Porque aí você sobe, veste à vista, faz uma trilha, fica na vibe e não fica pobre Pra quem trouxe água, como a gente trouxe também, tem bebedouro Aí vocês enchem a garrafa, porque a água aqui também, tudo aqui é caro Aqui barato é só subir de trilha mesmo É muito bonito Você vê os barcos lá embaixo, na barrilha de Guanabara Vê cruzeiro passando lá no fundo, a ponte Rio Niterói Ainda dá pra ver um pedaço da serra, que é muito lindo Pra quem quer conhecer o pão de açúcar, é preciso comprar o bilhete do bondinho Porque por trilha não tem como chegar até lá Esse aqui é o bondinho que tinha na época de 1912 A única coisa que eu fico pensando, sinceramente, é Me fudendo Eu ia subir aqui nesse bondinho antigo Olha a situação disso aqui Tinha nem janela, gente Eu ia sentar aqui do lado, eu não ia nem olhar a vista Eu ia ficar aqui rezando E agora a gente vai ficar aqui Até o último bondinho Porque ele é de graça Então se você subir fazendo a trilha Você desce de bondinho De graça E aí você veio pra cá sem gastar um real Olha que maravilha Liberados Vamos tirar onda agora, sabe? Ai, que medo Ai, meu Deus, balançou Tá acabando aqui mais um Descompliqueão Espero que vocês tenham gostado do programa Se vocês gostaram, se inscreve no canal Me segue nas redes sociais O programa de hoje, quanta gente gastou, Paula? Zero reais E é isso, até o próximo Descompliqueão Valeu Agora eu vou mostrar pra vocês aqui no canal Um rolê de helicóptero Gastando menos de 50 reais Que ele que mente pra todo mundo, né, cara? Até parece E aí